O senhor esfaqueou pra matar ou só queria ferir? Não sei, não sei, não sei. Não sei, eu não vi, não sei quantas facadas teve, não sei quantas, não sei quantas, não sei, não deu a sua cara, e vi na delegacia, não sei quantas, não. Ficou cego? Eu não vi, nem o que eu fiz. Eu só vi alguém e falou, não sei nem quem, você vai pra delegacia, você tá doido. O senhor se arrepende? Arrepender a gente arrepende, mas agora já fez a porcaria, o que é que a gente fazia, né? O crime foi na quadra 1033 de Samambaia, no meio da tarde. Depois de ter esfaqueado a ex-companheira, Adélio veio pra Ceilândia, onde já morou, e decidiu se entregar. Eu já fiz uma covardia de ter esfaqueado uma mulher. Qualquer pessoa que faça isso, ele não vem a dar trabalho pra polícia, ele se entregue. Depois do ataque de fúria, ele pegou a faca que utilizou para tentar matar a companheira, entrou no seu carro e saiu de Samambaia e veio até Ceilândia. Quando estacionou o carro aqui no pátio da 24ª Delegacia de Polícia e pediu para falar com o delegado. Ele queria se entregar. Ele simplesmente falou, acabei de matar minha esposa, dei várias facadas dela. Nós não acreditamos, eu pedi pra ele repetir, ele falou, olha, dei várias facadas, não sei quantas, perdi a conta, porque eu fiquei cego e acho que eu a matei. Ele se apoderou de uma faca e saiu correndo atrás dela. Ela correu até duas casas à frente, entrou na casa da vizinha, local que em perseguição, ele lhe desferiu quatro facadas. O senhor trouxe a faca? Trouxe a faca que era o dever, meu dever. Meu dever é trazer e entregar pro delegado. História triste, né, senhor? Lamentável, né? Lamentável. A ex-companheira de Adélio tem 38 anos. Está em estado grave no hospital de Itaguatinga. Levou quatro perfurações. Duas nas costas, uma no braço e uma na mão, onde acabou perdendo um dos dedos. Uma das facadas perfurou o pulmão, a outra decepou o dedo dela, certo? Ela foi encaminhada para o hospital de regional de Itaguatinga, onde está em estado grave e está passando por procedimentos cirúrgicos. Aqui na delegacia, Adélio contou o que teria ocorrido para ter tentado matar a sua ex-companheira. Contou com detalhes. Não esboçou nenhum arrependimento. Apesar de não ter passagem pela polícia, não tem antecedência na ficha dele, ele está confessando os fatos de forma muito fria. Vocês já estavam brigando há algum tempo já? Estava na Maria da Penha, estava fora de casa. Sentiu saudade, tentou se reconciliar? Não, não tentei não. Ela mandou mensagem para mim para ir lavar as roupas, chegou lá, ela foi me menosprezar. Eu perdi a cabeça, não tem muito o que falar não, só fala em juízo agora, viu? A vida do casal já não estava muito bem desde o final do ano passado. No início de janeiro, eles tiveram uma briga que um ameaçou o outro. Mas a mulher decidiu vir até a delegacia lá em Samambaia para registrar uma ocorrência. Dois dias depois, ganhou uma medida protetiva. Adélio não poderia se aproximar dela. Desde então, segundo ele, ele viveu na rua. O homem que sempre trabalhou não tem passagens pela polícia. Mas agora vai responder por essa tentativa de feminicídio. Eu sou vagabundo, sempre trabalhei. Perdeu a cabeça no nervosismo. É, perca de cabeça. E aí agora? Pagou o que eu fiz, né? Def alerta, falou. Tá falado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.